Não se atreva a desistir de seus sonhos, do que te faz feliz, do que te faz ser quem você realmente é. Sonhar é preciso, e mais do que isso é preciso estar disposto a dar a cara para bater. Tirar de cada briga feia uma vitória linda. Nunca deixe de sonhar, porque, se você deixar, ninguém vai sonhar por você. Não dê ouvidos a pessoas negativas. As neuroses de pessoas assim asfixiam a alma. Lute pelos seus sonhos. E desistir. Nem pensar. Acredite primeiro que Deus é por você e depois acredite no seu potencial. Nunca desista dos seus sonhos, pois a única saída dos fracos é a desistência das coisas e de seus sonhos. Mas para os fortes a única alternativa é a persistência daquilo que tanto almejam. A vida é uma sequência de desafios. Nunca desista, corra atrás dos seus sonhos. Faça de tudo e realize-os. Porque mais pra frente você vai parar, pensar e ver como valeu a pena.